Sabe quando você decidiu que vai viver Que vai beijar na boca sem se apegar E de repente vem alguém e pá Muda tudo de lugar, com nada e pá Lá vai você se apaixonar Esse lance de amor já tá me deixando louca Quanto mais eu fujo dele, mais ele me traz foco Difícil pra caramba, a gente tenta não gostar Aí só te piaça o coração, mostra quem manda Tava na minha, na manhã, correndo de amor Tinha dado férias pro meu coração, fazia o tempão Nem você é algo que logo me impressionou Seu beijo menino me paralisou Foi alta tensão Sabe quando você decidiu que vai viver Vai beijar na boca sem se apegar E de repente vem alguém e pá Muda tudo de lugar, com nada e pá Lá vai você Sabe quando você decidiu que vai viver Vai beijar na boca sem se apegar E de repente vem alguém e pá Muda tudo de lugar, com nada e pá Lá vai você Se apaixonar de novo e pá Muda tudo de lugar, com nada e pá Lá vai você Se apaixonar Tava na minha, na manhã, correndo de amor Tinha dado férias pro meu coração, fazia o tempão Nem você é algo que logo me impressionou Seu beijo menino me paralisou Foi alta tensão Foi alta tensão Sabe quando você decidiu que vai viver Vai beijar na boca sem se apegar E de repente vem alguém e pá Muda tudo de lugar, com nada e pá Lá vai você Sabe quando você decidiu que vai viver Vai beijar na boca sem se apegar E de repente vem alguém e pá Muda tudo de lugar, com nada e pá E de repente vem alguém e pá Muda tudo de lugar, com nada e pá Lá vai você se apaixonar E aí, me diz o que é que eu faço com essa vontade de você É que tô dormindo até tarde na balada tentando esquecer Eu sei, eu disse que jamais te ligaria Foi da boca pra fora, esquece aquele dia Que bobagem minha Saudade, já pôs créditos no celular Meus dedos tão coçando pra telefonar Por favor, me atende É que eu enche a cara para te ligar Tô aqui na balada Amor, sem você dá sem graça Sem você dá sem graça E me deixa falar, não desliga agora Começou a tocar a canção que a gente adora Aquela dor Que a gente dançou Aquela dor Que a gente dançou Eu sei, eu disse que jamais te ligaria Foi da boca pra fora, esquece aquele dia Que bobagem minha Saudade, já pôs créditos no celular Meus dedos tão coçando pra telefonar Por favor, me atende É que eu enche a cara para te ligar Tô aqui na balada Amor, sem você dá sem graça Sem você dá sem graça E me deixa falar, não desliga agora Começou a tocar a canção que a gente adora Aquela dor Que a gente dançou Aquela dor Que a gente dançou Oi! E comentou com as amiguinhas que a Samira é bom demais Comentou com as amiguinhas que a Samira é bom demais É bom demais É bom demais Quando me vê passando as novinhas correm atrás Elas gritam Elas gritam Quando me vê passando as novinhas correm atrás Elas gritam Quando me vê passando E comentou com as amiguinhas que a Samira é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E comentou com as amiguinhas que a Samira é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Comentou com as amiguinhas que Samira é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Comentou com as amiguinhas que Samira é bom demais Chefe é chefe, né pai? Repertor do... Repertor do... Aceita a diferentona, vai Eu uso... Conheceu quem? Cê é o melhor de Fortaleza Tiago Vai, cara E comentou com as amiguinhas que Samira é bom demais E comentou com as amiguinhas que Samira é bom demais É bom demais, é bom demais Quando me vem passando as novinhas correm atrás Elas gritam um e ai Quando me vem passando as novinhas correm atrás Elas gritam um e ai Quando me vem passando as novinhas correm atrás E comentou com as amiguinhas que Samira é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E comentou com as amiguinhas que Samir é bom demais Eu uso Isabela Militão, hein? Essa mina é louca Quando tô volado ela quer beijo na boca Se tudo frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando tô volado ela quer beijo na boca Se tudo frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca A gente sabe viver, conviver Dando prazer, amanhecer, anoitecer Eu e você, eu e você Eu gosto dela Ela é encantada, é a minha cinderela Recursiva e ela faz em sua pasarela Vagabundo pira com a mina na favela Desse na sete, faz tudo, vem devagar e vem de gostoso e fica meu pretinho Desse jeito você me veja louca Essa mina é louca, quando eu tô ao lado ela quer beijo na boca Se tu confio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca Você me veja louca, quando eu tô ao lado ela quer beijo na boca Se tu confio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca A gente sabe viver, conviver, tá no prazer Amanhecer, anoitecer, eu e você, eu e você Eu gosto dela, ela é engatada, é a minha cinderela Recuse e viela, faz em sua passarela Vagabudo pira com a mina na favela Desse na sete, faz tudo, vem devagar e vem de gostoso e fica meu pretinho Desse jeito você me veja louca Essa mina é louca, quando eu tô ao lado ela quer beijo na boca Se tu confio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca Essa mina é louca, quando eu tô ao lado ela quer beijo na boca Se tu confio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca Essa mina é louca Repertório novo Canta comigo As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui, vem Vem gente, chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera De um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar As vezes acho que eu devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui, vem Vem gente, chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera De um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Oi, amor da sua vida Oi, amor da sua vida E o fim nem precisa rimar Diferentona E a frente Falou, pa E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera De um amor que vem De um amor que venha pra somar A Jardegal Se uma canção me lembrar Troca o CD Não ouça mais Se o perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar E me deixa louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Oh, Rosa Se algum lugar me lembrar Troca o canal É só desligar Se um filme me recordar Troca o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração Vai me enxergar E me deixa louca de saudade O coração Vai te enxergar E te deixa louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Eu uso Sam's Story Matheus Leitosa da Conecta Oi Repertório novo Amor Amor Eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ver TV comigo no meu cobertor É bom demais É bom demais Amor Sentir o teu carinho Mas não me deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando eu perco o controle Eu paro pra cima E beijo na boca A vida dançando O mundo se acabando Eu libero a tequila O risco e as novinhas Vão se revolando Volto pra ousadia Eu me jogo no mundo Até de madrugada Vai ter cachorrada É amor vagabundo A festa na suíte Alivia o estresse Eu sei que a mulherada É a clitonita Que me fraquece Amor Vê se me entende por favor Sou o cheiro que eu sou Se você der mole eu vou Se você der mole eu vou Eu vou Amor Fica sozinho na caô Vê se me entende por favor Sou o cheiro que eu sou Se você der mole eu vou Se você der mole eu vou Eu vou Vai, vai, vai e agarras Minha doiva estranha cadê amor Pedala roupinho, pedala roupinho Fede Lucas Saga Farra Xerente, é cara Imperial Truck Chile da SM, eventos e formaturas Amor Eu gosto santo de sentir teu sabor Vê TV comigo no meu cobertor É bom demais Renato 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 Mas não Não me vê sozinho E eu sou vida louca Quando eu perco o controle Eu bato pra cima Em beijo na boca As meninas dançando O mundo se acabando Eu libero a tequila O risco e a novinha Vão se rebolando Volto pra usadia Eu me jogo no mundo Até de madrugada Vai chegar a chorada E amor vagabundo A festa na suíte Alivia o estresse Eu sei que a mulherada É aquele clitonita Que me enfraquece Rádio Amor Fica sozinho da C.O. Vê se me entende, por favor Sou o jeito que eu sou Se você der mole eu vou Se você der mole eu vou Amor Fica sozinho da C.O. Vê se me entende, por favor Sou o jeito que eu sou Se você der mole eu vou Se você der mole eu vou Eu vou Para o bolinho da Ragaço Social Music São Paulo Ade Máxima Frutem Alexandre aqui Frutas Uba Rebeca Tomaz Roger Neto Cheguinho da Dume Dume do Içô Cheane Unhas de Postelana As gatinhas da ribeira Sabe que tem esse dom Seu bumbum vai lá no chão Quando tocamos esse som As gatinhas da ribeira Sabe que tem esse dom Seu bumbum vai lá no chão Quando tocamos esse som Som, 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 som Quando tocamos esse som As gatinhas decidiram Que não pode mais parar Te botavam o muro no chão Quando o meu só vinho tocar Te botavam o muro no chão Quando o meu só vinho tocar Tocar, 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 tocar As gatinhas da ribeira Sabe que tem esse dom Seu bumbum vai lá no chão Quando tocamos esse som Seu bumbum vai lá no chão Quando tocamos esse som Sol, 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 sol Quando tocamos esse som Pede, solta, mexe, rebola As gatinhas decidiram Que não pode mais parar Te botavam o muro no chão Quando o meu só vinho tocar As gatinhas decidiram Que não pode mais parar Te botavam o muro no chão Quando o meu só vinho tocar Tocar, 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 tocar Quando o meu só vinho tocar Quando o meu só vinho tocar Prende, solta, mexe, rebola Tocar, 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 tocar Navarro na sofrência Toda noite pra aceitar Essa sua indecisão Fube de escenação Eu sinto despedaçar Mas não vou me humilhar Lembre de escala você ficar Sem querer Me livra de tudo desse lar Que lembra você E começar do começo Quem sabe que anda? Que ganhamos no noivado De que vale uma cama cheia de esfaço Em um coração apertado E a aliança que você deixou Bolsa de abdô Pra abrir as garrafas Tentando esquecer esse amor Aceita ela Oxi, lei S.M.E.V.S. Informaturas Canta, Thierry Eu não posso te perder Dizer que eu não vou achar Que eu não vou te encontrar Segunda E a aliança que eu não vou achar De que vai? O sono o som É, ma configured Em idade Como você ri? Eu vou vender a cama de casal Que ganhamos do noivado De que bairro a cama cheia de sas E um coração apertado E a aliança que você deixou Vou usar de abdô Pra abrir as caras Tentando esquecer esse amor Aceita ela minha frente Jeane, unhas e porcelana Oi 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 E a gás Oh, seu polícia Seu polícia que eu separei Recentemente De paixão eu tô doente Será que... Cadê, amor? Oi, amor Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Oi Mas enquanto ele não voltar Fortaleza Pagada Você Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ele não voltar Sofrimento é mato O coração em pedaço O coração em pedaço Compreenda O coração em pedaço De paixão eu tô doente Manda a multa Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu tô doente Manda a multa que eu tô doente Manda a multa que eu tô doente Manda a multa que eu vou pagar Uma loucura na minha cabeça Mas quando eu vi a sua voz Respirei aliviar Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Canta Fortaleza! Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse em aberto antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo José Negão Miguel das Praias Lucas Praga Barra Cheio Rei de LK Cheguinho do Bissu Diretamente do meu cariri Geone Balsamana Esse tom de voz eu reconheço Uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me liga E eu pensei que tava só alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando eu vi a sua voz Mas quando eu vi a sua voz Eu sirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Só aqui pra se ouvir É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse em aberto antes No fundo sempre fomos bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse e olhe GG Olhe a GG No fundo sempre fomos bons amantes Calega da Central da Fama É o fim daquele medo bobo Chile da SM Eventos e formaturas Minha amiga Rebeca Tomás Varaschi É Tcheka Cheguinho do Bissu Rogério Negão Socialmente gay Oi, 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 agarras E cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sei, você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não nega o vapor no chão Eu sei Joga a mão pra cima e grita sim 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 Oi Sim Eita, porração Miguel da Fran E começou a vaquejar E a galera tá animada Eu aqui sem você É quase madrugada Eu ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada E quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo Acho que levei o zero O loco do que falou Te olho pra cima Eu sei, eu tô E cajueiro não dá coco Porque não dá limão Eu sem você Não dá não Vaqueiro sem cavalo Não nega o vapor no chão Eu sem você Não dá não Não dá não Lucas Braga Que levei o zero O loco do que falou E cajueiro não dá coco Porque não dá limão Eu sem você Não dá não Vaqueiro sem cavalo Não nega o vapor no chão Eu sem você Não dá não E cajueiro não dá coco Porque não dá limão Eu sem você Não dá não Vaqueiro sem cavalo Não nega o vapor no chão Eu sem você Não dá não Oi, oi Bora da Pacheca, Rebeca Tomás Matheus Feitosa da Conecta Rogério Negão e Filipe de Carro Diego do Lisson, Jeane Uri de Barcelona E Agua Raiz Bora minha feite Ninguém entende Oi Ninguém tá segurando essa novinha Ela tá perdendo a linha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Bunda, labunda, ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda Bunda, labunda, ela mexe com a bunda Bunda, labunda, ela mexe com a bunda Segurando essa novinha Ela tá perdendo a bunda Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Bunda, labunda, ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda Bunda, labunda, ela mexe com a bunda Ninguém tá segurando essa novinha Ela tá perdendo a cinturinha Ela tá perdendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Bunda, labunda, ela mexe com a bunda Bunda, labunda, ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda Bunda, labunda, ela mexe com a bunda Desce, sobe, empina, tira onda Vem ebolando o som da Samirona Desce, sobe, empina, tira onda Oi! Alô, Jorginho! Esse é o Arraiá do Pereninha! Ei, ti! Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira Esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada Em perro dobrado, vindo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão Mas ele não tá tocando Foi só ligação Nosso amor seria enganou Seria enganou Canta, Fortaleza! Desce, sobe, empina, tira onda Eu então o cinto aumentar Que a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cê do lado da mão Mas ele não tá tocando Nessa ligação Nossa bolscheria enganou Minha palma é na zona O garoto Rafael Fortaleza Cargosa sai na conta, deve ser domenta Garçom troca o DVD E essa volta me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cargosa sai na conta, deve ser domenta Aí você alimenta E o coração não aguenta Os 10% aumenta E aí Fortaleza Namore com alguém que lhe dê amor, que lhe dê carinho Se ele não lhe ama, diga pra ele Ou soma ou some Direto do Arraiá do Pereirinha em Fortaleza Cargosa sai na conta, deve ser domenta Não apetece Se é pra sofrer, não quero te ver Cargosa fortaleza E eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Aí você some Nem lembra meu nome E depois da sofrer, não dá Desculpa desse jeito assim não dá Trauma 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 Me diz o que é que você quer de mim Fala que tá sentindo Fala que tá sentindo caudade E me ama Trauma Peixe de bruma Peixe de bruma E eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra meu nome E depois da sofrer, não dá Desculpa desse jeito assim não dá Ou soma ou soma Peixe de bruma Pra amar E eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra meu nome E depois da sofrer, não dá Desculpa desse jeito assim não dá Pra amar Pra amar Pra amar Amigo dia que eu não adoro e só Aceita ela A diferentona Bora Gabi Doutora Gabi Oi Mateus Seitosa da Conecta Ao vivo no Arranha do Pereirinha E quando você me deixou Eu pensei até em chorar Mas bastou só um minuto Pra eu pensar E reconhecer Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você Vai que é bom pra me deixar o mundo girar Não correr atrás e te deixar pra lá Olha as voltas que o mundo dá Quem sabe que anda Eu tô lendo Não correr atrás e te deixar pra lá Eu tô lendo Implorando e pedindo falta Só que agora Pra cima minha gente Tá lendo, mendo Tá lendo, mendo Tá lendo aí Tá lendo aí Tô na primeira fila Me mete ser feliz E se é só a chance Não valorizou Tá lendo O mundo girou Tá vendo lá aí, tá vendo lá aí Uma primeira fila, em vez de ser feliz Dizer só a chance, não valorizou Tá vendo? O mundo girou E olha o dedo, e olha o dedo, e olha o dedo O mundo girou Aceita ela Esse é o Arranha do Pereirinha E quando você me deixou, eu pensei até em chorar Mas bastou só um minuto pra eu pensar e reconhecer Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você Vai que é bom pra me deixar o mundo girar Não correr atrás e te deixar pra lá Olha as voltas que o mundo dá E hoje Olha quem tá na minha porta Enclorando e pedindo volta Só que agora é tarde Teu filho me invade Tá vendo lá aí Tá vendo lá aí Uma primeira fila, em vez de ser feliz Dizer só a chance, não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vendo lá aí, tá vendo lá aí Tu na primeira fila, em vez de ser feliz Dizer só a chance, não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vendo lá aí, tá vendo lá aí Tu na primeira fila, em vez de ser feliz Dizer só a chance, não valorizou Roda o dedo E ordem, e ordem, e ordem E ordem, o mundo girou Alô Lucas Bragas Anda pra chegar Imperial Truck Joga, joga a mão pra cima e grita assim Alô Lucas Braga, joga a mão pra cima e grita assim Eu conheço um monte Aceita ela Todo dia me liga Insiste, ainda pra pedir na sua relação Muita prosa, inventa, popoca O moleque gosta de uma confusão Na sua boca ninguém vale nada Se me ver com alguém, honra a praga E escondida Pra cuidar da sua vida E ver se algo mais Já tô quase te mandando Pro diacho, pro diacho Tem inveja da minha roupa Da minha vida, do que eu faço Deixo aqui o meu recado Joga pra cima e cana aí Cuidado com a falsiane Falsidade é o seu nome Ela quer amar seu nome Ela vim de ser amiga Mas não passa de uma bandida Ela vim de ser amiga Mas não passa de uma bandida Falsidade é o seu nome Ela quer amar seu nome Cuidado com a falsiane Cuidado com a falsiane Ela vim de ser amiga Mas não passa de uma bandida Aceita ela Alô Rebeca Tomás Jorge Pereira Matheus Regócio da Conecta Rogério Negão e Vítica Diego Um do Bissó Onde é sobre ele e fecha Vai cuidar da sua vida E desce a mim mais Já tô quase te mandando Pro diacho, pro diacho Tem inveja da minha roupa Da minha vida, do que eu faço Deixo aqui o meu recado Cuidado com a falsiane Cuidado com a falsiane Cuidado com a falsiane Falsidade é o seu nome Ela quer amar seu nome Cuidado com a falsiane Cuidado com a falsiane Ela vim de ser amiga Mas não passa de uma bandida Cuidado com a falsiane Balova Falsidade é o seu nome Ela quer amar seu nome Cuidado com a falsiane Cuidado com a falsiane Ela vim de ser amiga Mas não passa de uma bandida Para todas as burguesinhas Renato e Play Tem que ter alô Tem que ter alô Fortaleza e Agarrás Miguel das Fraias Baratinha Olha o cabelo Luz desista Malho o dia inteiro Vida de artista Saca de reino Vai de motorista No seu carro esporte Vai zoar na pista Vida de semana Na casa de praia Aqui frutas Gastando grana Na maior candaia Sai pra balada Dança a bala de espalha Faço ativa até de madrugada Buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Sou filé Eu não vi o que quer Buguesinha, buguesinha O coração Suque de maçã Imperial Truck Mandem só pra ele e fecham Lucas Braga Vão chegar Chile da SM Eventos e formaturas Vai no carro Luz desista Malho o dia inteiro Vida de artista Saca de reino Vai de motorista Do seu carro esporte Vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Rogério Negão Gastando grana Na maior candaia Sai pra balada Dança a bala de espalha Com a sua vida Com a sua vida Guguinho do piso Buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Buguesinha Sou filé Buguesinha Buguesinha Eu não vi o que quer Buguesinha, buguesinha 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 Ione, morra Se toda gorda fosse assim, hein Balofa, feite, feite Mas que loucura eu fiz Tentar me entregar assim Se eu chorar, vou infeliz Quem é que vai cuidar de mim? Peguei meu coração e dei pra ele Tão cheio de amor Se ele não souber do meu amor cuidar Eu tenho que encontrar um homem pra chorar Se dentro de mim esse eu vou crescer Eu vou passar a vida inteira Tentando esquecer Coração, toma cuidado com a paixão Se der errado, você vai se ter perdido Na contramão, sofrendo com a solidão Quem tem que perder pode ser você Coração, com a paixão Se der errado, você vai se ter perdido Na contramão, sofrendo com a solidão Quem tem que fiel Tome ela zona A chama que tem em seu corpo Envolveu meu pensamento Seu olhar foi como a gema Me fazendo prisioneira O veneno do seu doce encanto Essa chama que me queima tanto Me deseja com tanta ternura Me deixando na loucura Dominada Toda sua apaixonada Seu braço dele me hipnotiza Me faz sentir amada Esse amor Me pegou, não tem mais jeito E radiou meu peito Feito a luz na madrugada Quero ter sem medo Seu amor pra vida inteira Quero ser seu tempo Sua paixão verdadeira Eu quero ter sem medo Seu amor pra vida inteira Quero ser seu nego Com sua paixão verdadeira Com sua paixão verdadeira Com sua paixão verdadeira Um love louco Louca por você Me deu vontade De beijar na sua boca Galera de Gatuna Tá sem roupa Um love Coisa assim Namoro de novela Rodilho de ano Eu dou mar a minha fera O lance logo O lance logo foi da sim Coisa de novela Rodilho de ano Eu dou mar a minha fera É melhor segurar É melhor segurar Vou pra cima de você Fazer de tudo Se quiser só pedir É melhor segurar Vou pra cima de você Um love Louco Love Louco Louco Uno love Louco 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 Uno love Louco 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 Uno love Louco 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 Vai, vai pra Rosão Vai Oi Oi É no meio de social Não adianta mais fugir da minha teia No fundo, no fundo, sei que você me quer Sou a caçadora e você é a minha presa Aonde você for, jejezona Quer fazer jogo, mas sei que me quer Eu vou te mostrar a cara de uma mulher Eu vou te dar banho de gato, te fazer gato, sapato, vira e mexe o zigue-zague Te jogar na cama, te dar toda a tenorina e através da minha amiga vai comer na minha mão Eu vou te dar banho de gato, vou te dar aquele braço de lambebaixão Eu vou te dar banho de gato, vou te dar aquele braço de lambebaixão De lambebaixão Se você quiser, vai ser assim Ei, 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 ei Me ame, mas me deixe livre Se você quiser o meu amor Fique, mas não chore, por favor Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé e quer mandar em mim Que é vender as médias do meu coração Que falta minhas asas se eu quiser voar E eu não tenho tempo nem de me estregar Que pode ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até seus pensamentos Oh, 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 oh Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou o bicho solto, sou o furacão E longe dos seus olhos sou um gavião Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém e nunca se mereceu Ainda não nasceu um homem pra me amar Menino, para de mexer, menino Oh, 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 oh Se você quiser, vai ser assim Ei, 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 ei Me ame, mas me deixe livre Se você quiser, meu amor Oh, 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 oh Fique, mas não chore, por favor Ione, mas especialmente pra você, tá? É ela pra você Cê dá luz aí no povo, por favor Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Daqui a mudá-las Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem cobrar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu seguir no final Fica tudo bem Fica tudo bem O quê? A gente se ajeita Na cama pequena Te faço, o pau é fortaleza Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem cobrar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu seguir no final Fica tudo bem Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Que faz um poema De fútil de amor Você adormece Meu coração enobrece A gente sempre se esquece De tudo que passou Meu coração enobrece Meu coração enobrece A gente sempre se esquece De tudo que passou Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Aceita ela Miguel Miguel das praias Acima dessas dúvidas Mentiras que um dia encontrei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças As restações Que um dia eu só sofri Tu és o melhor desses dilemas Tu és o mesmo bom Que não pode ser esboço Estabilizas o normal É isso que dá gosto Vou meio depender Mas eu disse eu sou contigo Não sei se te esqueço Ou te faço De inimigo De todos os meus erros O melhor tu és De todas as razões De todas as angústias A maior Salva a bola de casa Bom, 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 bom Tu és o meu ego Bom, 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 bom Ai tu és o meu ego Bom, 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 bom Tu és o meu ego Bom, bom, bom Mais uma Bom, bom, bom Oi Social Music Esse é o Arraiá do Pereirinha Não faz assim Não me toca assim Pois a cara é fraca Sei que demoramos há um tempo Mas amor, te espera Te lembro no meu pescoço Sabe que desse jeito Vão cega fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas Às vezes dá vontade de avançar Não sei quanto estou aguentando Mas só vejo que é minha vontade De dizer não Só pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Por isso que vai ter que esperar Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer pego Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah A nossa primeira vez Não é sem lugar Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer pego Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah Rosário Negão Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de ficar em casa Só te esperar Mas você não deu ouvidos Nem sequer ligou Pra mim Saindo com seus amigos Sem me avisar Fiz tipo luta de em casa Pra me provocar Mesmo assim Eu fui uma esposa fiel Pra quem Pra saber que tem outra em meu lugar Tô sabendo de tudo Quero me contar Dessa história Que não queira Se explicar Você tá certa Eu te errei demais Reconheço a mulher Que se não se faz Mas esse o povo Não tem nada a ver Que o senhor Não me toca Não quer saber De bicho Não quer saber De abraço Não quero mais saber Do seu amor Miguel das Traias Não quer saber De bicho Não quer saber De abraço Não quer mais saber Do seu amor Não me toca